Música Ok ó, 1 a 0 aí ó, já vou tomando com mais informações Rapaziada, 2 a 1 aí pro meu profe, já vou tomando com mais informações E rapaziada, tomou outra aqui ó aí ó, duas com em seguida, certo? Já vou tomando com mais informações, a câmera não focou aí, mas já vou tomando com mais informações E rapaziada, outra aqui ó aí, já vou tomando com mais informações Rapaziada, tomou aí ó, meu amigo aí já vou tomando com mais informações Tomou aqui ó pro Lucas aí ó E rapaziada, o boot do Lucas tomou aí ó, tomou aí ó, certo? Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês ó Tomou, já vou tomando com mais informações E rapaziada, o boot tomou aí ó, certo? Já vou tomando com mais informações E rapaziada, tomou aí ó, certo? Tomou, muito boot Muito boot Aí rapaziada, tomou aí ó, rapaziada, aqui ó, ao vivo aí ó Já vou tomando com mais informações Aqui ó, ao vivo aí ó Tchau, tchau Tchau, tchau